Estamos em meados de maio e agora farei o meu vídeo de leituras de abril. Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aventuras na Leitura e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras no mês de abril. Em abril eu li muita coisa bacana, gente. Li muitos e-books também. Na verdade eu li três e-books e três livros físicos. Então ao todo eu li seis livros. Foi um mês bem bacana, foi um mês bem recheado de leituras muito boas. Comecei lendo em abril, Chica da Silva, da jornalista Joyce Ribeiro, que chegou pra mim de parceria com a Editora Planeta. E eu fiz resenha desse livro aqui pro canal, vou deixar um card aqui em cima. E foi uma leitura muito bacana, onde eu pude conhecer mais da personalidade da mulher que foi Chica da Silva. Para o desafio do culto booktuber de abril, a gente tinha que ler um livro de suspense, crime policial. E eu escolhi nada mais nada menos do que a incrível rainha do crime, Agatha Christie. De início eu ia ler Assassinato no Expresso do Oriente, mas eu acabei mudando por Morte na Praia. Esse livrinho aqui era do meu avô. Meu avô me deu, acho que tem dois anos, estava nas coisas dele. Ele achou e me deu. Tá bem amarelinho e eu adoro livros assim, gente. Quanto mais antigo for o livro, mais eu vou gostar. E Morte na Praia vai contar a história bem misteriosa de um grupo de pessoas que estava de férias na praia. Por incrível que pareça, também estava de férias. O incrível e querido por todos nós, fãs de Agatha Christie, Poirot. Engana-se que pensava que Poirot ficaria numa boa só aproveitando as férias dele. Não, não. Temos sim mistério em Morte na Praia. Então, a gente se surpreende com um assassinato misterioso da Arlena Marshall. E, como toda história da Agatha Christie, é uma dificuldade para a gente descobrir sozinhos quem é o verdadeiro assassino. Morte na Praia também entrou para a minha listinha dos livros preferidos de Agatha Christie. Pelo cenário em que se passa, pela ideia, pelo enredo. Então, eu gostei muito. Foi uma história que me prendeu e olhei muito rapidinho. Ao todo, esse livrinho tem menos de 200 páginas. E é de uma edição bem antiga da Editora Record. Eu vou tentar encontrar esse livrinho. Não sei se eu vou encontrar nessa edição. Eu vou postar o link aqui embaixo para quem se interessar. Então, a leitura vale muito a pena. E na nossa cabeça fica, então, quem será o verdadeiro assassino de Arlena? Arlena era uma mulher, digamos que, bem disputada pelos homens. Ela era casada, recém-casada. E, mesmo assim, havia desconfianças de que Arlena tinha casas com outros homens. E aqui, então, a gente tem esse mistério para solucionar. Quem havia matado a Arlena? Seria o próprio marido? Por descobrir o caso que ela tinha? Seria o próprio amante? Seria a filha do marido? Seria a mulher do amante, gente? É uma lista infinita de suspeitos. E, como sempre, a Agatha vai surpreender a gente no final da história. Fica aqui a minha dica, então. Eu também li para o nosso clube de leitura de abril Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, só amor por essa escritura. É um romance, claro, como todos os livros da Jane Austen. E ele prende a gente de uma tal forma. Na verdade, Orgulho e Preconceito foi uma releitura para mim, já que eu tinha lido lá quando eu estava me formando no normal, no ensino médio. Eu peguei um livro para ler na biblioteca e foi O Orgulho e Preconceito. E é incrível como a nossa ideia de alguns anos atrás, isso foi em 2009, então, 9... Então, há 7 anos atrás, a minha ideia da história, das situações, do período em que foi escrito, mudaram muito. As minhas ideias mudaram muito. Então, foi uma releitura muito válida. E a minha análise da história e das personagens, dos personagens, mudaram muito também. Então, tanto é que lá no clube, a gente conseguiu até trazer um pouco do Orgulho e Preconceito para hoje em dia. Como que a situação das mulheres mudou em relação àquela época, mas como também, infelizmente, a gente ainda tem casos de mulheres muito presas, que são obrigadas a se casar muito cedo, que têm que passar por esses casamentos arranjados. É claro que não temos tanto quanto nós tínhamos antigamente, né? Mas a discussão foi bem interessante. Falamos também sobre o feminismo que a gente encontra em Orgulho e Preconceito. A gente destacou algumas partes mais importantes sobre o feminismo que a gente pode encontrar na obra. Então, assim, foi uma discussão muito rica. E quem não conhece Orgulho e Preconceito, gente, eu aconselho a ler, porque é uma leitura muito boa e muito enriquecedora. Bom, gente, eu estava procurando aqui no Kindle a minha primeira leitura em e-book do mês de abril, mas, infelizmente, eu não achei porque eu acho que eu já apaguei. Mas eu li em abril o meu primeiro e-book, o meu primeiro livro da Adélia Prado. A Adélia Prado é uma escritora poetisa brasileira, mineira, que pertenceu à fase do modernismo, né? Então, ela começou escrevendo ali no período do modernismo. E por isso a gente vai encontrar muito nas obras da Adélia Prado poemas ligados ao cotidiano. Então, no meu caso aqui, eu li O Coração Disparado. Que livro maravilhoso! Gente, que poesias lindas, profundas. Poesia é só amor. É muito amor. Então, em O Coração Disparado, Adélia Prado vai trazer cenas do cotidiano da vida dela para a poesia. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não pesquisei, não procurei saber se isso é comum em outras obras poéticas dela, mas, pelo menos em O Coração Disparado, a Adélia Prado vai falar muito da religião e da fé que ela tem. E essas poesias sobre fé, sobre religião, são tão profundas, gente. A gente encontra uma paz tão grande ao ler essas poesias que se torna muito interessante mesmo, de verdade. Então, fica aí a minha dica de leitura de poesias, O Coração Disparado, de Adélia Prado. Em abril, eu fui assistir ao filme Os Cara Velho do Diabo, que foi baseado naquele livro famoso, Os Cara Velho do Diabo, publicado na coleção Vagalume, gente, a tão famosa coleção Vagalume que marcou a infância de muita gente como a minha. E eu aproveitei a oportunidade, então, para reler Os Cara Velho do Diabo. E eu dei a minha opinião, eu comparei algumas coisas do filme com o livro, sem dar spoiler, num vídeo aqui para o canal, que foi um vlog, na verdade. Vou deixar um card aqui em cima, se você ainda não assistiu, para assistir. E adorei fazer essa releitura, porque me lembrou muito a minha infância, aquele começo, né, quando a gente começa a criar o gosto pela leitura. Então, fica aí a minha dica. E para encerrar as leituras do mês de abril, eu li um livro incrível, que foi o K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kuczynski. E, gente, foi uma leitura muito interessante. Esse e-book que eu coloquei no Kindle faz parte da coleção da Cossack Naif, né, do acervo da Cossack Naif que a Amazon liberou para os assinantes do Kindle Unlimited. Gente, assinem, porque vale muito a pena. Então, eu pude encontrar o K, Relato de uma Busca, que vai se passar durante a ditadura militar no Brasil. Nesse livro, a gente vai conhecer mais sobre a situação em que algumas pessoas passaram no período ditatorial. K é o protagonista da nossa história e vai buscar durante toda a história a sua filha, que era professora da USP, doutora, professora da área de Química, e ela desaparece. Então, temos aí um caso de uma presa política. Então, K, no começo, ele não desconfia o que poderia ter acontecido com a filha, né, mas, aos poucos, ele, ao correr atrás, ao investigar, ao ir em todos os lugares em que a filha frequentava, ele vai percebendo o que fizeram com a filha dele, por ela ser contra o regime militar. E a gente acaba entrando nessa busca com ele, a gente acaba mergulhando nessa história de uma forma muito profunda até. Eu me senti muito comovida. O interessante desse livro é que a gente tem capítulos independentes, ou seja, um capítulo não depende do outro. Em momentos, nós teremos a busca do pai, do K, pela filha. Em outros momentos, nós teremos a conversa dos militares sobre a filha do K. Em outros momentos, nós teremos relatos sobre o que acontecia ali de tão obscuro durante o regime militar. Para a gente, assim, que conhece um pouco da história do Brasil, principalmente desse período, a gente desconfia do que acaba acontecendo com a filha do K. Mas, confesso que, em certos momentos, a gente acaba, na leitura, se agarrando à esperança, junto com o pai, de que a filha estivesse bem. Vocês só saberam disso se lerem K, senão eu vou acabar contando o que aconteceu e o que deu essa história toda. É uma história que mexe muito com a gente, pelo menos comigo, como todas as histórias relacionadas a esse período. Então, gente, fica aí a minha dica. Se você gosta de histórias que se passam durante o período da ditadura militar, se você se interessa por esse assunto, K, relato de uma busca, é uma ótima pedida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Vou deixar todos os links dos livros disponíveis para compra no site da Amazon, aqui no box de descrição. Só para lembrar que, ao comprar por esses links, você acaba colaborando com o canal Aventuras na Leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês leram no mês de abril e vamos conversar um pouquinho mais sobre livros. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, me encontre nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!